Melhores momentos da semana 3 da NFL, com o oferecimento NFL Game Pass. Baltimore Ravens e Indianapolis Colts se encararam nesse domingo. Primeira descida para a equipe dos Colts, bola na linha de 25 jardas. Minshew entrega para o jogo terrestre com o Zach Moss, vai conseguindo passar na linha de 30. Já tem o first down, ganha mais de 20 jardas e sai de campo. Primeira descida para a equipe dos Colts, com camisa 21. Agora terceira para oito, Minshew posicionado para o passe, a pressão chega! E ele é sacado por Kyle Hamilton, é quarta descida. A defesa de Baltimore aparece para roubar a bola. Primeira para a dez, Lamar. Fica com a bola, o camisa oito, vai correr, escapa da primeira marcação. Vai chegando próximo da marca do first down, é colocado para fora. Mas não, antes de garantir a primeira descida. Segunda para a nove agora, para o ataque dos Ravens, Lamar. Posicionado para o passe, tem tempo. Olha para a direita, passe completo! Conexão com Isaiah Likely, camisa 80, para garantir a primeira descida. Segunda para seis, Lamar. Ficou com a bola, vai tentar seguir bloqueadores. Passa da linha de cinco e vai para a endzone, é touchdown! Touchdown, Baltimore Ravens! Lamar, Jackson, camisa oito, escapando dos marcadores ao melhor estilo, para colocar o primeiro touchdown dessa tarde. Ataque dos Colts de volta para o campo, entrega para o jogo, teste com o Zach Moss. Mas não vai conseguir a primeira descida, mais uma vez. Aparece bem a defesa de Baltimore, para conseguir a parada. Ataque dos Ravens de volta ao campo. Lamar, posicionado para o passe, faz o passe pelo meio, passe completo! Primeira descida e muito mais, Mark Andrews aparecendo para o jogo, camisa oitenta e nove, movendo as correntes da primeira descida. Primeira para dez, com a bola na linha de quarenta e seis do campo de ataque. Lamar, posicionado para o passe, faz o passe curto com o Kenan Drake, passe completo, tem bloqueadores. Já tem a primeira descida, vai avançando! Fumble, fumble! Recuperado! Pela defesa dos Colts! O Kenan Drake não acredita, na sua primeira jogada da partida, tinha conseguido um avanço gigante. E sofre esse fumble. Segunda para sete, entrega para o jogo, teste mais uma vez com o Zach Moss, escapa dos marcadores. Primeira descida, para o ataque dos Colts. Camisa vinte e um, sendo o carro-chefe desse ataque no primeiro tempo. Primeira para dez. Garnay Mitchell, posicionado para o passe. Tem tempo agora, faz o passe no meio, é passe desviado! Ótima ação, Roken Smith. Conseguiu ali desviar o passe que era para o Tyrant de camisa oitenta e cinco. Agora terceira para sete, Mitchell. Posicionado para o passe, tem bastante tempo, escapa da marcação, sai do pocket, vai tentar resolver ele mesmo, ainda tenta achar uma opção de passe. Passe, passe no meio, passe completo com o Pittman. Primeira descida com o camisa número onze. Na última jogada do primeiro quarto. Primeira para dez. Entrega para o jogo, teste mais uma vez com o Zach Moss, mas vai ser parado atrás da linha de scrimmage. Mais uma vez, Kyle Hamilton aparecendo muito bem. Terceira para quatro, Lamar. Posicionado para o passe, é fumble de novo! Conseguiu se recuperar o camisa número oito, mas mais uma vez, força ali. A defesa dos Colts é quarta descida. Primeira para dez. Posicionado para o passe, Garnemichon mais uma vez. Olha para a esquerda, passe completo! Primeira descida, derrubado no meio do campo. Alec Pierce, camisa quatorze. Agora a terceira descida curta, entrega para o jogo teste com o Zach Moss. E vai garantir o first down. Conseguiu ali duas jardas. Move as correntes, é a primeira descida. Para o ataque dos Colts. Tentando empatar no segundo quarto. Mitchell. Posicionado para o passe, passe curto e passe completo com o Josh Downs. Se esticou todo, mas ficou ali a duas jardinhas da primeira descida. Camisa número um. Agora a terceira para três jardas. Para o ataque dos Colts. Tem movimentação antes da jogada. Mitchell, posicionado para o passe. A pressão vai chegando. Faz o passe com o Zach Moss! Touchdown, Indianapolis Colts! Primeira para dez. Lamar, posicionado para o passe. A pressão está chegando no camisa oito. Vai tentar soltar a bola. Fumble, fumble, fumble! Recuperado pela defesa de Indianapolis! Quiripei, camisa cinquenta e um. Segunda para oito. Mitchell faz o passe. É passe completo. Mas não consegue a primeira descida com o Michael Pittman Jr. Vai ser uma terceira descida importante para o ataque dos Colts. Posicionado para o passe. O camisa dez. A pressão chega. Passe incompleto. Não consegue a conexão. Recebeu ali a pressão. Teve que soltar a bola. Quarta descida. Vem para o chute aí de trinta e uma jardas o Matt Gay. E está lá dentro. Três pontos. Os Colts viram no finalzinho do segundo quarto. Dois e quarenta. Lamar, a bola está viva de novo! Não estava esperando o snap e o quarterback. Quarta descida. O ataque dos Ravens está perdido depois do primeiro touchdown. Segunda para sete. Mitchell entrega para o jogo teste com o Zach Moss. Derrubado ali muito próximo da primeira descida. Vai ser uma terceira para uma, talvez duas jardas. Agora a terceira para nove. Mitchell. Posicionado para o passe. A pressão chega. Sacado. Fumble. Mais uma vez caiu o Hamilton. A defesa do Ravens não consegue ficar com ela. Vamos ver quem sai com a bola. Bola para a equipe dos Colts. Mas é quarta descida. Segundo tempo de jogo. Lamar. Posicionado para o passe. Tem tempo. Entra no pote. Vai tentar resolver ele mesmo. Vai chegar próximo da marca da primeira descida. E vai ser derrubado ali pelo Zaire Franklin. E vai ser uma terceira descida para uma jarda. Terceira descida curta agora para o ataque dos Ravens. Lamar. Entrega para o jogo terrestre. Ele não consegue a conversão. AJ Speed. Para forçar a parada. É quarta descida. A bola volta para a equipe de Indianapolis. Vem aí para o punch. A equipe de Baltimore. O chute é alto. A bola viaja bastante. Mas vai ter retorno ali. Partindo da linha de quinze jardas com o Mackenzie. Tem bons bloqueios. Vai avançando. Camisa seis. Colocado para fora. Mais um bom retorno para a equipe dos Colts. Nessa primeira campanha no segundo tempo. Com Gardner e Mitchell. No comando das ações. Segunda para nove. Próximo do meio do campo. O ataque dos Colts. Se ajustando antes da próxima jogada. Mitchell. Posicionado para o passe. Faz o passe curta. Passe completo. E garante a primeira descida. Conexão com o seu Tyrande. Para garantir o force down. Agora a terceira para três jardas. Mitchell. Posicionado para o passe. O passe foi. Incompleto. Não consegue a conexão com o Josh Downs. Quarta descida. Saiu ali sentindo a pancada do Mitchell. E vem para o chute o Matthew Gay. De cinquenta e quatro jardas. O snap é bom. Vem o chute. E está lá dentro. Mais três pontos. Para os Colts. Agora treze a sete. E o ataque de Indianápolis de volta a campo. Nessa terceira descida. Mitchell consegue. O first down. Conexão agora com o Josh Downs. Camisa número um. Para garantir a primeira descida. Terceira para dez. Mitchell. Posicionado para o passe. A pressão está chegando. Vai tentar evitar. Para conseguir soltar o passe. Se movimenta para trás. E o passe é incompleto. Não conseguiu achar ninguém aberto. É quarta descida. Ataque dos Ravens de volta a campo. Lamar. Vai correr com a bola. O camisa oito. Tem bons bloqueios. Vai conseguir a primeira descida. Mark Andrews ali com um bloqueio providencial. Para garantir esse first down para o Lamar. Entrega para o jogo terrestre. Agora grande avanço do Gus Edwards. Para conseguir mais um first down. Move as correntes do ataque dos Ravens. Nos minutos sinais do terceiro quarto. Segunda para seis jardas. Entrega para o jogo terrestre. Agora com o Melvin Gordon. Vai conseguir a primeira descida. E muito mais. Usando agora o veterano. Seguindo bloqueadores. Para garantir o first down. Para o ataque dos Ravens. Primeira para dez. Lamar. Agora fica com a bola. Tenta achar uma opção de passe. O passe é com o Gordon. Vai buscando a lateral. Camisa 33. Vai ser colocado para fora. Mas não antes de mover as correntes. Mais uma vez é a primeira descida. Terceira para uma jardas. Bola na linha. De onze jardas. Lamar. Vai correr ele mesmo. Já tem o first down. Vai entrar na endzone. Touchdown. Baltimore Ravens. Lamar. Jackson. Camisa número oito. A corrida desenhada para o quarterback. Vai para a endzone. Os Ravens viram no finalzinho do terceiro quarto. Primeira para dez. Entrega para o jogo terrestre com o Zach Moss. Bateu na parede. Voltou para a esquerda e vai avançar. Já tem a primeira descida. Foi colocado para fora de campo. Na última jogada ali do terceiro período. Garantindo o first down. Camisa 21. Buscando a virada mais uma vez para a equipe de Indianapolis. Quarto período. Terceira para seis. Minshew. Passe curto. Passe completo. Coupitman. Primeira descida. Derrubado ali. Pelo camisa número seis. A defesa dos Ravens. Mas não antes de garantir o first down. Chegando próximo aí da red zone. Faz o passe curto. E o passe é incompleto nessa terceira descida. Não consegue a conexão. Mirava ali o Trey Sermon. Nada feito. Vai ter que vir mais uma vez para o fio de gol com o Matt Gay. Chute de cinquenta e três jardas. E está lá dentro de novo. Vira, vira, virou. Os Colts passam à frente do placar. Segunda para três jardas. Lamar. Mais uma vez a corrida desenhada. Mais uma vez. Garante o first down. O camisa número oito. Apareceu ali o Flowers. Para não permitir um maior avanço. Mas não impede a primeira descida. Lamar. Segunda para três. Vai correr de novo o camisa oito. Já tem a primeira descida. Vai chegar próximo ali da linha de quarenta. E mais uma vez garantindo o first down com as próprias pernas. Aparecendo muito bem. Correndo com a bola nesse segundo tempo. O quarterback de Baltimore. Terceira descida agora para o passe. Passe completo com o Nelson Aguilar. Mas vai ser derrubado. Na linha de trinta e duas jardas. Então é quarta descida. Quem vem agora para o chute é o Justin Tucker. Chute de cinquenta jardas para o camisa nove. E está lá dentro. Mais uma virada na partida. Os Ravens chegam a dezessete pontos. Restando um pouco mais de sete minutos. Primeira para dez. Mitchell. Posicionado para o passe. Passe curto e passe completo. Com o Alec Pierce. Fica próximo ali da marca da primeira descida com camisa quatorze. Buscando aí mais uma vez a virada da equipe dos Colts. Agora entrega para o jogo terrestre com o Zach Moss. Passa a Devon Clowney chega. Ele consegue escapar da marcação. Vai buscando ali. Mais algumas jardinhas. É colocado para fora. Mais do que a ser uma perda de jardas vira ali. Uma situação de quatro, cinco para o Zach Moss. Terceira para cinco. Mitchell. Posicionado para o passe. A pressão chega. Se move para a direita. Faz o passe. É passe incompleto. Não consegue a conexão com o Josh Downs. A bola volta para o ataque dos Ravens. Restando quatro minutos. Lamar. Vai tentar correr de novo. Bateu na parede. Vai buscar a lateral. Mas agora vai ser derrubado. Apareceu muito bem ali. O Blackman. Da defesa dos Colts. Agora a terceira descida para seis jardas. Lamar. Posicionado para o passe. Consegue escapar do seco. Camisa oito. Vai resolver ele mesmo. Vai buscar a primeira descida. E vai ser derrubado. A defesa dos Colts. Teve a chance de finalizar. E não conseguiu. Terceira para cinco. Lamar. Posicionado para o passe. Agora sim vai ser sacado. Não consegue escapar do seco. E é quarta descida. Vem aí para o punch. A equipe dos Ravens. Vai tentar o retorno. Fez o sinal do Farquette. Deixou a bola passar. A bola pinga na linha de cinco. Ótimo trabalho dos Special Teams. Para deixar a bola na linha de duas jardas. Um senhor punch da equipe dos Ravens. Terceira para onze. Michel. Posicionado para o passe. Está dentro da própria endzone. Arbitragem paralisa. É safety. Ele pisou fora de campo. Ganhei Michel. Estava tentando achar um espaço. Não entendeu até onde podia ir para trás. E são dois pontos para Baltimore. Terceira para nove. Agora vai tentar correr. E não consegue a conversão da primeira descida. Zay Flowers foi derrubado. E os Colts vão ter mais uma oportunidade com um e quarenta. Vem para o passe o camisa dez. Conexão com o Alec Pierce. First down. Ótimo passe do Garnie Michel. Primeira para dez. Chegando dentro do minuto e meio final. Mais uma vez posicionado para o passe. Olha para a esquerda. Consegue a conexão com o Josh Downs. E a first down de novo. Move rápido as correntes do ataque dos Colts. Um fio de gol. Empata o jogo. Terceira para seis jardas. Michel. Posicionado para o passe. Faz o passe. É passe incompleto. Não conseguiu segurar a bola. O Alec Pierce. Ótima ação. Da secundária dos Ravens. A quarta descida. Cinquenta e três jardas. Mais uma vez para o Matt Gay. E está lá dentro de novo. Estamos empatados. Cinquenta e dois segundos para o final do jogo. Lamar. Segunda para dez. Passe curto e completo com o Zé Flowers. Tenta escapar da marcação. Mas é derrubado dentro de campo. O relógio vai passando. Terceira descida. Lamar já ajustando para a próxima jogada. Terceira para dois. Passe na esquerda. Passe completo. Consegue a conexão com o Nelson Agalor. Sai de campo e para o relógio. Vinte e nove segundos para o final do jogo. Primeira para dez. Lamar. Tem tempo agora. Faz o passe curto. Passe completo com o Melvin Gordon. Derrubado. Próximo da linha de quarenta e sete. Garante a primeira descida. Pé de tempo. A equipe de Baltimore. Primeira para dez. Lamar. A pressão chega em cima do camisa oito. Vai tentar escapar. Se livra da bola. Mas a marcação é de sec da arbitragem. Quiripei consegue derrubar Lamar dentro de campo. Onze segundos. Terceira para vinte. Lamar. Faz o passe no meio. Passe completo com o Nelson Agalor. E pede tempo a equipe dos Ravens. Seis segundos para o final do jogo. Vem aí Justin Tucker. Para tentar garantir a vitória. Sessenta e uma jardas para o camisa número nove. Vem o chute. E não é bom. Faltou força para o camisa nove. Vamos para a prorrogação. Faltou um pouquinho para conseguir. Primeira para dez. Mitchell. Posicionado para o passe. E vai ser sacado na primeira jogada da prorrogação. Apareceu bem a Lidia Devon Clowney. É segunda descida. Terceira para seis. Mitchell. Tem tempo agora. Entra no pocket. Faz o passe longo. E o passe é incompleto. Não consegue a conexão com o Alec Pierce. E vai ter que devolver a bola na quarta descida. Vem aí o chute do Sanches. Bom chute do camisa número seis. Vai ter chance de retornar ali com o Duvernay. Escapou do primeiro. Do segundo. Do terceiro. Do quarto. Do quinto. Do sexto. Vai retornando o Duvernay. E é derrubado. Um pouco à frente do meio do campo. Ótima posição para o ataque dos Ravens. Primeira para dez. Lamar. Entrega para o jogo terrestre com o Melvin Gordon. Tem um bom avanço. É derrubado ali depois de um ganho de quatro jardas. Próximo da marca para tentar o fio de gol. Terceira para seis jardas. Lamar. Vem para o passe. E o passe veio para trás dos Aflowers. É quarta descida. Vai ter que devolver a bola à equipe dos Ravens. Segunda para dez. Mitchell. Posicionado para o passe. Faz o passe longo. É passe completo com o Pittman. Perdeu o capacete ali na pancada. Mas não soltou a bola. É primeira para dez. Conseguiu se soltar da marcação. Tomou uma senhora pancada do safety dos Ravens. Mas não soltou a bola. É primeira para dez. Vai perdendo ali o capacete antes mesmo de tomar a pancada do Stone. O Stephens acabou tirando o capacete dele. Mas não impede a recepção. Segunda para nove. Mitchell. Faz o passe na direita. Passe completo com o Josh Downs. Mas vai ser parado. Não consegue ainda a primeira descida. O ataque dos Colts. Quarta descida para uma jarda. Mitchell. Entrega para o jogo. Terescuza. E vai ser derrubado atrás da linha de scrimmage. Posse de bola. Mais uma vez para o Baltimore Ravens. Quatro minutos e dez para o final do jogo. Segunda descida. Lamar faz o passe. Passe completo com o McAndrews. Vai tentando garantir mais algumas jardas. Mas vai ser derrubado. Próximo ali da linha de quarenta e sete do campo de ataque. Terceira descida. O relógio vai passando nesse overtime. Terceira para três jardas. Lamar. Olha para a direita. Faz o passe. É passe incompleto. Não consegue a recepção. O camisa número oitenta. É quarta descida. E vai arriscar. Quarta para três jardas. Para o ataque dos Ravens. Lamar. Posicionado para o passe. Faz o passe no meio. O passe é incompleto. Não consegue a conexão com o Zay Flowers. E a bola volta para o Indianapolis Colts. Mais uma vez AJ Speed na ação. Primeira para dez. Minshew. Entrega para o jogo terrestre com o Zach Moss. Tem ótimos bloqueios. O camisa vinte e um. Consegue a primeira descida. E mais algumas jardas. Vai se aproximando da zona de field goal de Matt Gay. O camisa sete está perfeito na partida. Os Colts podendo gastar o relógio. Terceira para cinco. Minshew. Entrega de novo para o Zach Moss. Vai ganhar mais uma jardinha no máximo. É quarta descida. Mas em posição de chute para Matt Gay. Vem o camisa número sete. Para tentar garantir a vitória. Para a equipe de Indianapolis. Um e quatorze para o final do jogo. Vem o chute. E está lá dentro. Vitória dos Colts na prorrogação. Mais uma vez ele e Matt Gay. Todos os seus chutes para mais de cinquenta jardas na partida de hoje. E os Colts vencem fora de casa. Garantindo sua segunda vitória nessa temporada. Carada. Carada. First round quarterback Anthony.